Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podes observar bandos de grifos? O grifo é uma das maiores aves existentes em Portugal e é possível encontrá-lo em algumas regiões do interior do país. Esta ave vai a grandes distâncias planando e quase em bater as asas. Pode ter 1 a 3 metros de envergadura e vive em bandos. Podem reunir dezenos de indivíduos. Pode confundir-se com o ovo de preto, distinguindo-se desta espécie pelas tonalidades castanho-cremes das coberturas. E tu, sabias que o grifo, tal como o agutro, é uma ave necrófaga?